Carro V10 agora aqui na Avenida Santa Catarina, todo o bairro Floresta, toda a loja do Marcelo, a Dalcar Veículos que está há quase 20 anos no mercado, com ofertas incríveis para quem quer fazer uma grande negociação. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos de casa. É isso mesmo, está pensando em negociar hoje? Não, perde tempo, me chama no WhatsApp, confere no VTI. E a Dalcar Veículos, inclusive, está comprando veículos acima do ano de 2010. É isso mesmo, Sá, você que não quer trocar de carro, mas está precisando vender, está precisando de um dinheiro, vem para a Dalcar, a gente compra carro acima de 2010 e pagamos à vista, hein? Não perde tempo, vem para cá. Olha só, você entrega o seu carro aqui e leva dinheiro na hora e na mão. Olha só a primeira super oferta que tem para você. Aqui na Dalcar Veículos, este boiagem 1.6, ele é completo 2015 de R$ 37,900 por R$ 34,900. R$ 34,900 é 3.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Volkswagen Saveiro. Esta é uma 1.6, é uma Trendline 2016 de R$ 44,900 por R$ 41,900. R$ 41,900. Agora, olha só este Sonata, Hyundai Sonata, ele é um top 2012. Ele vai com multimídia, bancos em couro, tem teto solar. É uma nave de R$ 57,900 por R$ 54,900. R$ 3.000 de desconto e mais. A Dalcar Veículos está comprando o seu automóvel. Você não quer trocar, mas quer vender o seu veículo. Vem para a Dalcar Veículos acima de 2010. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, a Dalcar compra e ainda apaga a vista. Você leva dinheiro na hora e na mão para casa. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Mercedes C200. É uma compressor 2008, câmbio automático, teto solar, bancos em couro de R$ 53,900 por R$ 49,900. É R$ 4.000 de desconto. E além destas, tem muitas outras ofertas porque o pátio está lotado, Gustavo. É isso mesmo, Fabio. A gente está com o estoque completo, mais de 50 carros em estoque, tá? Vamos negociar hoje, não perde tempo. Me chama no WhatsApp, está pensando em trocar de carro, está pensando no troco na troca? Vem para o Dalcar, não perde tempo. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!